E aí, Mob Cool! Olha aqui pessoal, tô com a mão só Olha só pessoal Essa geladeira Essa é a pescaria do dia As achadas, as minhas andanças E olha que gracinha, cara Olha que gracinha Ó, ó Fecha direitinho Abre direitinho, alcinha, ok? Eu já testei Eu vou falar para vocês que Não está funcionando Mas, olha que detalhe Abre a pensar Devo vir Em meu coração Escudo dizendo Só onde está O trabalho é muito forte E a luta é grande E o reto é muito forte Para mim Me sinto muito cansado E eu perdido as forças Sinto como que já não Puedo seguir O trabalho é muito fácil Devo pensar É muito importante